Olá, o melhor da vida de hoje está numa fazenda e vai mostrar como é passar o dia com a família cheio de atrações no Floresta Parque que fica em Sousas, que é distrito de Campinas. O lugar, logicamente, é rodeado pelo verde, pela natureza e incrível para você ter bons dias de lazer. Quem chega a Sousas passa a praça onde tem um sábado os artesanato, a igreja de Santana e logo à frente, à esquerda, começa o caminho até a fazenda. Percorremos 5 quilômetros até chegar no local. Uma parte da estrada é de terra. Encontramos algumas pessoas andando a cavalo e se exercitando. A fazenda, cheia de atrações para toda a família, é do século XIX. Foi um dos primeiros empreendimentos hoteleiros de Campinas. A fazenda, cheia de atrações para a família, é do século XIX. A fazenda, cheia de atrações para a família, é do século XIX. Esse casarão que nós temos aqui, a sede da fazenda, é de 1830. Aqui foi um hotel, na época do período do café, em que tinha muita transição aqui na estrada. Era um hotel com sete quartos e um banheiro comunitário. E aí a gente utiliza essa estrutura aqui do casarão, hoje, onde nós temos o fogão à lenha e a parte das sobremesas. Então, ali você ainda consegue ver a estrutura original, o chão, a parte do telhado, a parte ali onde você consegue ver as pedras, da estrutura da casa, mesmo do alicerce da casa. Hoje, esse casarão oferece o que há de melhor na culinária de fazenda. A começar pelo café da manhã, que é recheado e bem completo, com pães, bolos, doces e vários tipos de salgado. Vocês fazem tudo aqui, né? Tudo é preparado aqui, a gente estava vendo os doces, tudo aqui. Isso, exatamente. A gente tem uma cozinha que é especializada em panificação e confeitaria. Então, nós fazemos os pães tradicionais, pães de fermentação natural, toda a parte de doces, é tudo feito aqui. Café da manhã que abre às 9 horas, gente. Além da opção de buffet, também tem essas opções aqui, olha, panqueca, ela faz na hora as panquecas. Também tem opção de omelete. Enfim, é uma variedade de sabores da fazenda, muito legal. E olha só, sanduíche, ele também está aprontando um sanduíche aqui na hora. As pessoas escolhem, né? O que elas gostam de comer no café da manhã. E tem até um pastel, gente. Sabe aquele pastelzinho da feira, que a gente vai na feira comer todo dia, assim, nos finais de semana? Olha só, o pastelzinho que sai na hora. Esse pastel é do quê? Esse é de queijo. Esse é de queijo. Então, tem de queijo e de carne. Isso aqui é um perigo, isso aqui, viu? Regime vai para o espaço. Não, domingo não se pode falar em regime, né, gente? É, domingo não. Domingo está liberado. Está liberado. O senhor já comeu o quê? Já experimentou de tudo aqui? Comeu um sanduíche agora. Para finalizar? Finalizar. Aqui também tem a Ângela que faz tapioca na hora. Tapioca salgada, tapioca doce. A Ângela vai aprontar uma tapioca aqui para a gente. Olha só. Peito de peru. Ela já colocou o presunto aqui. Queijo. Tem a opção também das doces, né? Com os doces que eles fazem aqui na fazenda. Então, doce de leite, aqui tem o mel, aqui a geleia de morango, aqui deve ser o leite condensado, o coco. Enfim, isso aqui é uma perdição, gente. E aqui a fazenda também oferece, principalmente aos finais de semana, shows. E a Patrícia, junto com outras musicistas, também fazem essa apresentação. Uma apresentação mais linda do que a outra. Especialmente também no café da manhã, né, Patrícia? Gente, o café da manhã é sensacional. Você se sente na fazenda, né? A música vem a complementar. Os objetos que você tem, os móveis, você volta um pouco, dá aquela nostalgia gostosa, aquela saudade. O acalanto da vovó, né? Em todos os detalhes, gente. Desde a cozinha, a música, até toda a fazenda. Todos os detalhes para vocês. Maravilhoso. Depois do café da manhã, diversão é o que não falta. O café da manhã. Música E aqui no Floresta, gente, enquanto as crianças se divertem, várias atividades destinadas para elas, as mães também se divertem, sabe fazendo o que? Uma aula de pintura. Tanto quem sabe ou quem não sabe pintar, não tem problema. É tudo orientado pela professora e olha, elas têm o acompanhamento de um champanhe, assim, eu acho que talvez de champanhe para dar um pouco mais de inspiração e criatividade, né? Vamos começar com elas aqui. Me fala uma coisa, você já pintou alguma vez? Não, não, claramente não. E aí como que está sendo essa experiência? É um desapego do que a gente imagina do que tem que ser, do que a gente consegue colocar e aí liberar a criatividade e deixar rolar, assim, confiar no processo. Champanhe dá um pouco de criatividade? Com certeza. Eu acho que eu vou até pegar um pouquinho mais. Você imaginava, assim, que pudesse ter num lugar como esse uma aula de pintura? Não, não. É quando a gente ficou sabendo. Eu até moro em São Paulo. Eu vim aqui, passou o final de semana com a família e a gente aproveitou para vir fazer a oficina. Música E você já pinta há algum tempo? Faz muito tempo que eu não pinto. Mais de 20 anos. Mas já fiz um pouco de aula, mas faz muito tempo que eu não faço mais. Isso então está sendo para dar um gostinho a mais aí para você retornar em mim? É isso aí. Aham. Adorando. Música Bom, e aqui como que funciona? As pessoas que querem visitar, como que elas fazem? Nós funcionamos aos sábados, domingos e feriados. Então, a gente trabalha bastante com reserva antecipada. A pessoa pode entrar no nosso site e efetuar a reserva. Música No almoço, churrasco. Essa costela fica 18 horas no bafo. Eu nunca comi uma costela igual. Tem também vários acompanhamentos da fazenda e outros tipos de carnes nobres. É de dar água na boca. Eu já tenho vontade de voltar para saborear tudo. Música E depois do almoço, quem quiser se divertir ainda mais, as atrações seguem até as quatro e meia da tarde. Música Gente, aqui tem muita diversão para a criançada, inclusive também para os adultos, viu? Que daqui a pouco eu vou descer, viu, gente? De tirolesa. Eu vou passar por essa aventura aqui. Senti um pouquinho essa sensação gostosa, né? De estar lá no alto e ó... Música Música Tá preparado? Tô. Olha, Felipe, ama a tirolesa. Tá com o coração batendo forte? Um pouquinho. Um pouquinho? Mas é muito legal. A gente acompanhar os filhos. Essa é a grande diversão em família. Música O Guilherme aqui, gente, dá todas as instruções, né? Todas as regras aí, as normas de segurança, para que as pessoas façam realmente... Uma boa descida. Ah, uma boa descida, é. Uma descida de segurança. Tá pronto? Tá pronto. Aquele escândalo vai se agachando. Deixa eu passar na frente. Tá pronto. Então vai lá, pode esticar a perna para a frente. Uhul! Uhul! Música 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 Música